O Mengão iniciou a rodada com 55 pontos na terceira colocação do Brasileirão. 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 para o jogo com o América Mineiro, após ter comandado um treinamento na parte da manhã no Ninho do Urubu, com parte do elenco que não viajou. Já foi o tempo de comemorar. Nosso pensamento agora é o Campeonato Brasileiro, que nos dá a preparação. Então a gente está tendo a oportunidade de aproveitar e fazer o que a gente vem fazendo, que é jogando pra caralho, todo mundo se voando como família, e é assim que a gente vai seguir. Vamos ir todo mundo junto, rapaziada. A oportunidade foi dada do que vocês conseguiram, vocês provaram o que estavam fazendo antes de campo. Vamos continuar, vamos continuar do mesmo jeito. Nem deu nada de graça pra gente, a temporada não terminou nada, a gente tem muito pela frente ainda. Boa, chegão, todo mundo aí. Tãozinho, quando nós entramos em campo, o que que eles gritavam? Primeira coisa que você gritou. Hã? Campeão. Campeão, né? Só porque levou o troféu não. Campeão é atitude, atitude. O mundo se acomoda, vamos entrar lá hoje e competir. Não importa, tem mais coisa pra lá frente hoje. Vamos vencer o que vai na nossa caminhada. Vamos fazer isso juntos de novo. Boa! 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 Cair e tal. Cair e tal. Pega a na nossa nãoécia. Se a gente dá falta a sua vontade, assim a terra. Pega a nossa nãoécia. Pega a nossa nãoécia. Como é que o povo já se derrubou. Pega a nossa nãoécia. Correio é tu. Correio é tu.